Deixa eu registrar, comando, não registou não, ó, aquele, aquela, é, muito saborosa. Pronto, vou mandar pra senhora. Pois é, tem lá, os. Daqui a pouco. Oi. Oi, tô, meu anjo. Oi. Oi, mas ela tá filmando. Ah, é, né, a gente tá preparando de tirar foto, tá fazendo um vídeo, tá fazendo uma coisa. Eu tô tirando foto também. Obrigada. Olha pra cá, mamãe. Vai tirar, mamãe. Tô, não, amor. É porque ele tira filmando esse telefone. Que sim, que... Não, 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 não. Vamos tirar aqui. Bora tirar, vai lá. Vamos lá, vai lá. Pegou, eu que fiz. Ah, foi. Não, eu, amor. Ai, que vazou. Pode ser, eu tenho, papai. Deixa tudo isso. Bom, ai, que vazou. Vou botar na prática. O que é prato? O que é prato? O que é prato? É, porque, na verdade, eu... Olha os marianças que tem esse privilégio. Eu ia pegar uma táxi e eu não botasse prato descartado, que ela não vinha lá. É. A minha táxi tava em 27, setembro. Ok, ok. É? É? Eu vou botar mais carne aí, né? Coisa ali. Eu vou botar mais carne aqui, né?